Fala galera, beleza? Bom, a gente tá finalizando aqui o lixamento do Focus, beleza? E vou mostrar pra vocês aí tudo que foi feito aí, tá? Até esse estado que ele tá aqui agora, beleza? Então acompanha o vídeo aí, tem muita dica legal, Anny dando o oi aí dela, e acompanha o vídeo aí bacana. Um detalhe especial aqui no capô, que esse capô especificamente, eu dei uma camada muito grande de verniz nele, de spray automotivo, e ele tá com uma dificuldade assim, um pouco grande de sair, né? Porque eu fiz várias camadas até pra poder durar bastante, de fato durou bastante, né? E ia durar muito mais, se não fosse a questão desse projeto de usar o compressor, né? De 24 litros, também tem um verniz um pouco mais brilhoso, e também a questão do teto que a gente vai pintar, enfim, então a gente vai dar um banho geral pro carro ficar padrão, né? Pra não ficar com tonalidades diferentes, né? Porque o prato tem muito disso. Então o que que acontece? Aqui, eu tive que usar a lixa 80, tá? Pra poder acelerar o processo de retirar desse verniz grosso, tá? Que tem muitas camadas, não porque ele esteja grosso, assim, a grosso modo, né? Mas a questão de poder acelerar o processo de retirar, né? Então já tiramos um ditado aqui, né? Então, diferentemente desse paralama que tava com uma camada muito fina de verniz, aqui eu tô usando a lixa 80, aqui eu já comecei na 200. O paralama já tá até prontinho, ó. Tá bem lisinho, ó. Né? Então, você vê que as ranhuras aqui, da lixa 80 e aqui já praticamente liso, né? Aqui ela tá pronta pra dar um banhozinho de prime e alguns pontos aqui e já vim com a tinta e o verniz. Aqui não. Aqui nós temos uma ranhura aqui com a lixa 80 e nós vamos agora pra 220. E aí, tá dando resultado, Dani? Amulece bem, né? Cola. Se é a mesma coisa da película, cola, pô. Vamos pra tirar a película que você esquenta. Isso aí, tenta tirar essa cola toda. Pra lixar, parar ela na mão lixada. Vídeo gravado, parte 2. Aí, o secadorzinho de cabelo. Agora aqui, pessoal, a gente vai lixar e esses últimos pedacinhos aqui vai sair na lixa. A lixa com a lixa 80 vai ficar lisinho. Galera, agora o desafio é tirar esse símbolo do Focus sem quebrar ele. Por quê? Porque é um símbolo desse aqui, um emblema desse aqui é difícil de achar, viu? Vamos tentar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, tiramos aqui a tampa do porta-mala pra gente poder passar o K.P.O. aqui, certo? Então a gente vai preparar o K.P.O. e passar, já é de noite. Mas vem essa parte do K.P.O. e isolamento aqui a gente já vai fazer. Bom, galera, já misturamos aqui o K.P.O. O K.P.O. ele vem numa latinha e ele veio com reagente, tá? Esse aqui é da Max Buber. O reagente você tem que misturar. Espera uns 5 minutos e já pode começar a aplicar. Beleza? Então a gente vai aplicar no teto, certo? Aqui onde tem a pingadeira. Aqui e lá no para-brisa. Vambora. Passamos aqui o K.P.O. aqui. Beleza? Então você vê que o... O teto aqui da pingadeira aqui, ó. Tá toda coberta. Principalmente esse lado aqui, ó. Esquerda aqui. Que é onde é a junção, né? Então tá igual a gente... A gente viu o original do carro, né? Claro que... Quando a gente passa o K.P.O. com o pincel fica assim feio mesmo, entendeu? Mas aí quando dessecar a gente vai lixar e vai ficar bonitinho. Beleza? Aí de precaução passamos aqui também, ó. Onde encaixa o vidro. Certo? E aí nós vamos lixar amanhã e dar um banho de prime. O teto foi lixado também. Então ele já tá prontinho pra poder receber o prime. Então é só lixar agora o K.P.O. O teto já tá lixado. O carro também tá lixado. Né? Prontinho. E é isso aí, pessoal. Dois trabalhos aí. Dois dias de trabalho de lixamento. Mas valeu a pena. O lixamento ficou muito bom. E a gente pode ir dar um banho de prime e pintar o carro com segurança aí que vai ficar bom. Não vai dar problema nenhum. Beleza? Então se inscreva no canal aí. Ative o sininho. Deixe seus comentários. E até o próximo vídeo aí. E aí Tchau.